Música Na manhã desta sexta-feira, a Miss Piauí B&Motion 2018, Nayeli Lima, teve um encontro especial. Nayeli participou da reinauguração da ótica e joalheria brilhante no centro de Terezina e se encontrou com Eliette Rocha, a mulher que participou do júri técnico do Miss Piauí e ainda teve a chance de ser selecionada por Nayeli para lhe fazer uma das perguntas do concurso. Gente, foi essa mulher que me colocou na berlinda que me fez dar a melhor resposta de todas lá na hora. Mas eu fico muito grata, tanto a Joalheria Brilhante por ter apoiado, por ter abraçado o Miss Piauí como a Eliette por ter me feito refletir na hora de pensar e de realmente colocar o povo piauiense como prioridade na hora da minha resposta. Eliette Rocha é proprietária das óticas e joalherias brilhantes e fala emocionada sobre a sua participação como júri técnico no Miss Piauí Be Emotion 2018. Eu tive a sorte de ser sorteada e a Nayeli me tirou. Quando ela me tirou, disse Eliette Rocha, quando eu pensei que perguntar para essa menina se eleita você for, o que você levaria do Piauí para representar o nosso povo aí fora? Olha, isso não é uma pergunta fácil, é uma pergunta bem difícil de responder porque o nosso estado ele é rico, nosso estado ele tem N valores, ele tem N riquezas mas eu levaria o sangue do povo piauiense, eu levaria a força da mulher piauiense, eu levaria a raça que a gente tem. Quem também apoia a parceria entre Oscar Joalheria Brilhante e o Miss Piauí é o também proprietário da Silva e o Supervisor-Geral Rodrigo Xavier. Participar do Miss Piauí com a nossa marca nos trouxe um reconhecimento que talvez era o que a gente estava precisando para a nossa empresa. Foi muito louvável, foi muito louvável a parceria e espero continuar, permanecer com a mesma. Com o empresário a gente procura aparecer, procura estar na mídia, procura estar atento e essa parceria com a Miss Piauí trouxe isso para a gente, trouxe uma vitrine que a gente escolheu para se tornar mais conhecido em Teresina, que é isso que a gente procura saber. E estamos juntos aí durante esse ano de 2018, sucesso com a Miss Piauí e sucesso com a Ótica e a Geleira Brilhante, que a gente espera. Legenda Adriana Zanotto